Coisas Com um nome pra chamar É só alguém batizar Nome pra chamar de Homem, vidro, aça, varal Casa, desejo, quintal Horizonte lá longe Tudo que um olho alcançar E o que ninguém escutar Te invade sem parar E te transforma sem ninguém notar Frases, vozes, cores Ondas, frequências, sinais O mundo é grande demais Coisas transformam-se em mim Por todo mundo é assim Coisas transformam-se em mim É como chuva no mar Se desmancha assim O horizonte lá longe Tudo que um olho alcançar E o que ninguém escutar Te invade sem parar Te invade sem parar Te transforma sem ninguém notar Frases, 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 vozes, cores, ondas As frequências, sinais O mundo é grande demais Coisas transformam-se em mim Por todo mundo é assim Isso nunca vai ter fim Isso nunca vai ter fim Coisas transformam-se em mim